Não é de hoje que os moradores de Colombo sofrem com a falta de segurança. Os bandidos estão cada vez mais ousados. E desta vez, não perdoaram sequer a unidade de saúde aqui do Atuba, no Jardim Campo Alto. Segundo as informações dos funcionários que ainda estão assustados com tudo o que aconteceu, dois bandidos vieram aqui armados, pediram para falar com o médico do plantão, se identificaram como funcionários de um lavacar aqui da região de Colombo. A funcionária indicou o consultório, o médico estava atendendo uma paciente e eles não perdoaram. Invadiram o consultório médico, deram voz de assalto, roubaram o dinheiro, o celular, e ainda pediram o carro do médico que estava estacionado aqui na entrada da unidade de saúde. Em seguida, fugiram. A polícia militar esteve aqui no local, registrou o boletim de ocorrência, mas ninguém foi preso. Os funcionários aqui reclamam da falta de segurança. E a população de Colombo também lamentou o ocorrido. A população vive trancada. Com medo? Com medo, com medo. E eu fiquei muito sentida porque isto aqui, esse posto de saúde, faz parte da minha vida. São 30 anos que eu moro aqui. Eu faço acompanhamento aqui, nós temos médicos bons, funcionários bons, mas o que adianta se nós não temos mais segurança para nada em Colombo? A gente tem até medo de sair na rua. E agora nem o posto mais eles perdoam? Não estão perdoando nada, nada. Nem farmácia, quanto mais posto. Está difícil. Está difícil. Como está sofrendo aqui? Sofrendo demais por falta de segurança.